Música Naquele tempo, Jesus deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Cidônia ao Mar da Galileia, no meio do território da Decapulita. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Efeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que a ninguém o dissesse, mas Quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam E tanto mais se admiravam, dizendo Ele fez bem todas as coisas Fez ouvir os surdos e falar os mudos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Meus caríssimos irmãos Em nosso Senhor Jesus Cristo Na carta de São Paulo Neste domingo Continuando a carta aos Coríntios São Paulo vai confirmar a sua condição de apóstolo Vai reafirmar que aquilo que ele está transmitindo Não é opiniões dele Mas aquilo que consta nas Sagradas Escrituras E que Jesus De fato Cumpre tudo aquilo que o Antigo Testamento Havia predito a respeito dele E depois São Paulo reafirma O testemunho Dos apóstolos Dos fiéis E dele mesmo Que deram testemunho De ter visto De ter se encontrado Com Jesus Depois Da sua ressurreição E particularmente Ele fala Sobre ele mesmo Do seu processo de conversão Ele vai Mesmo se Se julgar Indigno De ter sido escolhido Para ser apóstolo Porque ele havia Perseguido A igreja de nosso Senhor Mas Jesus Não é Não o abandonou Ao contrário Jesus o fez Apóstolo E Ele reconhece Que o que Aconteceu com ele É a ação Da graça E A correspondência dele Quando ele diz A graça de Deus Não foi Inútil Em minha vida É importante A gente Pensar aqui Nessa situação De São Paulo Que tem Muito de parecido Com diversas situações Na nossa vida Não tem Ninguém aqui Que Nunca Tenha Manifestado Uma Opinião Um parecer Ou Feito até Um juízo E depois Percebeu Que havia Errado E não tem Ninguém aqui Que nunca Recebeu Uma Correção Dos seus pais Filho Está errado Não faz assim Você Errou esse exercício Na prova Por isso Não tirou a nota 10 Vai ter de fazer De novo Porque fez errado Conselhos E correções Da caridade cristã Que nos ensina A aproximar Da pessoa Que está fazendo Algo de errado E dizer Olha Isso que você está fazendo Está errado Não é assim Que se faz Penso que todos nós Já passamos Por estas circunstâncias De ser Corrigidos E de Ter de corrigir E não resta dúvida Que nesta situação Em ambos os lados Corrigindo Ou sendo corrigido É necessário Muita humildade Mas Muita Humildade Mesmo Porque A teimosia Intelectual Ela é bem Diferente Da nossa Teimosia física Eu lembro Coisa da infância Os meninos Brincando Arranjavam Briga Não é E começavam A se bater Se socar Mas Apareceu A primeira Gota de sangue Arrega Arregou Acabou a briga Porque o outro Já perdeu o sangue Apanhou Você apanhou Por que? Saiu o sangue Parava A briga intelectual Não é assim Ela é diferente Normalmente Quando alguém Toma uma resposta De correção Ele precisa De uma grande Humildade Para dizer Realmente Estou errado E aí A pessoa Tenta se Convertir Se consertar Não é? E claro Procura até Amenizar É talvez Eu não olhei Todos os aspectos Não é? Não tem ninguém Que não faça assim Quando é corrigido Quando você é corrigido Aqui no intelecto Logo de cara Você tenta amenizar É realmente Eu me esqueci Daquele detalhe Tudo bem Pode dar Pode amenizar Mas tem de reconhecer Mas por fim Estou errado E se consertar E mudar Quando a pessoa Não consegue fazer E isso precisa Da graça de Deus Por isso a gente Tende ter humildade Não é? Interessante Que o Um dos Das virtudes De donos Do Espírito Santo Dar Uma das obras De caridade Não é? Espirituais Dar Conselhos Vírgula A quem Solicita Para quem Solicita Não é? Não é sair dando Vem cá Quero te dar um conselho Aqui Eu não estou perdendo Conselho Mas vou te dar Não, não, não Não faça isso Não é? Porque você pode Provavelmente Provocar a outra pessoa A de cara Ser teimosa Não é? Mas em Goiás Não é? Tem um outro ditado Completando Esta explicação Não é? Da igreja Dar conselho Para quem Solicita Em Goiás Se diz assim Quem não ouve Conselho Ouve Coitado Claro A pessoa que não tem Humildade De pedir um conselho Quebra a cara E lá em Goiás Fala Oh coitado Menino se machucou Pois é Não obedeceu o pai Não perguntou Para o pai Se podia fazer isso Ou não Não perguntou Para o patrão Se podia ou não Não perguntou Para Não pediu conselho Eu sou dono Do meu nariz Tá bom Coitado Quebrou o nariz Quebrou a boca Eu falo o que eu quiser Oh coitado Quebrou os dentes Como diz Nosso Senhor Aqui Como diz Na Sagrada Escritura Não é? Mas Quando isso Se aplica A vida espiritual O coitado Pode se Resumir Numa pessoa Que se afastou Por completo De Deus Movida Por um orgulho De não Querer Ouvir um conselho Imagina Veja lá Não é? A situação De São Paulo Participou Da execução Do assassinato Do martírio De Santo Estevão Saiu perseguindo A igreja Viu um homem Sendo morto Poderia se questionar Era um homem Já era Um homem inteligente Já conhecia bem A Sagrada Escritura Mas em vez De se dobrar Ficou ainda Mais teimoso E foi ainda Mais longe Abandonou A sua cidade Pediu uma carta Eu vou atrás Para acabar Com esses cristãos E foi preciso Um ato Não digo De violência Mas um ato Firme De Nosso Senhor Uma sacudida Como nós falamos Na igreja Foi preciso Sofrer uma Humilhação Pública Diante Das pessoas Que estavam Ao lado dele Não viram O que aconteceu Não viram A Jesus Só São Paulo Viu E ele Então Teve aquela Conversa Com o Nosso Senhor E a sua conversão Ficou marcada Para sempre Na história Da igreja O mesmo Deveria Acontecer Conosco A nossa Conversão Deve ser Sempre Tão sincera Que ela Deixe Uma marca Na igreja Não precisa Ser na proporção De São Paulo Mas precisa Ser Uma marca Que fique No coração De Deus Da pessoa Que correspondeu A graça divina Aqui Os teólogos Nosso Senhor Depois vai dizer Na continuação Dessa passagem Do evangelho Que este homem Na verdade Não estava Sofrendo De surdez E de mudez Por um problema De ordem Genética Ou um problema Físico Ou um acidente Mas que aquele homem Estava Possesso De um demônio Um demônio Que Nosso Senhor Chamou Mudo Mudo Porque tirou Não se manifestava Exteriormente Mas Não deixava Aquele homem Falar Nem ouvir E nem Poder Conviver Os místicos Os teólogos Da igreja Os exegetas Vão interpretar O diabo Muda Essa Consequência No homem Primeiro O homem Que não fala É um homem Que não reza Um homem Que não tem Vida De oração Ele começa Não é A dar corda A esse diabo Mudo Porque se eu Não tenho Vida de oração Eu não converso Com Deus E se eu converso Também com Deus De qualquer jeito Sem nunca Procurar Dar um pouco Mais de atenção De reservar De reservar Um tempo Melhor Para Deus Se o tempo Da minha oração É igual Ao bagaço Do meu tempo Todo mundo sabe Que em 24 horas Não é Tem um tempo Muito gostoso De sono Tem momentos Muito Agradáveis E De relaxamento Um banho Um bom café Tem momentos De prazer E de necessidade Como Uma boa comida Mas também Tem momentos De bagaço Em 24 horas Temos Uma hora Ou alguns minutos De bagaço É um tempo Que a gente Não usa Para nada Ou não sabe Enfim É um tempo Meio que perdido Não sei se O bagaço Do tempo É justamente A hora Que a gente Reserva Para a oração É Agora que já Não tem mais O que fazer Então vou terminar Meu rosário Meu terço Agora à noite No bagaço Da minha condição física Aí começo Meu terço E durmo Descansei Em paz Tudo bem Que Deus aceite O bagaço Mas Se a gente Viver sempre assim Dando a Deus Só o bagaço Do tempo Se no dia de hoje No domingo O maior prazer Do nosso Deste dia Não for A santa missa For qualquer Outra coisa O domingo A missa Virou um bagaço O tempo Da missa Foi um bagaço Não podemos Deixar isto Acontecer Podemos dar corda A estas tentações Mas antes O melhor Momento Da semana É esse encontro Pessoal Com Deus Onde ele fala Comigo Onde eu falo Com ele Não é quando vocês Quando nós Respondemos Quando os fiéis Respondem As orações Da missa Quando os fiéis Ouvem Cantam Manifestam Através do corpo A sua reverência A sua admiração O seu amor Para com Deus Quando os fiéis Se preparam Não é Penso assim Da Desde o domingo passado Depois que acabou a missa Eu comecei a me preparar A semana inteira Para chegar novamente A este domingo E agora sim A semana foi coroada Se a gente Mede a vida da gente Se a gente Coordena a vida da gente Em função Deste encontro Com o nosso Senhor Então eu posso dizer Que o melhor momento Da semana Foi este Com o qual Eu me encontrei Com Deus O demônio mudo Excita a gente Tenta a gente A não dar ouvidos Também a Deus Eu não falo E eu não ouço Como é que Deus Fala Com a gente Olhe nas sagradas escrituras Ele fala De diversos modos Podem falar Conosco Diretamente Mas ele sempre Fala Com voz baixa Portanto Ele sempre Nos fala Quando nós damos Atenção Completa A ele Ele não Costuma Se manifestar Quando nós Estamos No meio Da bagunça A bagunça A bagunça Não é a bagunça Externa É a bagunça Interna Os outros Podem estar Falando Gritando Fazendo o que quiser Eu posso estar Nesta bagunça E posso não estar Eu posso também Estar num ambiente Todo sossegado E silencioso E a minha cabeça Não é Está no meio De um festival De música Não é Está lá Rodopiando Então Quando falamos De silêncio É silêncio Interior É barrar Não é Outros pensamentos Que podem ser bons Honestos Legítimos Não estou nem mais Falando aqui De coisas erradas Mas agora Quero concentrar-me Em Deus E possa E possamos Cada um Possa dizer Esta frase Senhor Fala Senhor Que teu servo Escuta Deus Se manifesta Sim Ah ele vai falar Já fez isso Muitas vezes Padre Pois é Pergunte se você Estava querendo Realmente ouvir Não é só Dizer palavras Mas entender Deus também Nos fala Através dos Outros Deus nos fala Muito Através Dos nossos Superiores Dos nossos Pais Dos nossos Professores Dos nossos Superiores Religiosos Nos fala Através do Papa Nos fala Através Da igreja Nos fala Abertamente Através Das sagradas Escrituras Cabe a cada um Entender Que isto É para você O que foi Lido aqui Não foi apenas Uma leitura Qualquer Mas foi uma Leitura Escolhida E diria até Predestinada Para você Porque ela não foi Escrita Neste momento Ela foi Escrita Há dois mil Anos atrás Esse evangelho Transcrita Daquilo que De fato Ocorreu E essa leitura É como Que Tivesse Sido Escrita Neste Instante Ela é Para mim Ela é Para cada um De vocês O bom Fruto Desta Leitura Da palavra De Deus Fica a critério De cada um Vamos pedir A nosso Senhor Que esta Frase Que foi Dita A cada um De nós Este demônio Da mudez Foi expulso De nós Já no dia Do nosso Batismo Quando o sacerdote Encostando Não é O polegar O dedo No ouvido E no nariz Da criança Perto da boca O padre Fala Efeta Isto é Abre-te Foi um ato De exorcismo Que o sacerdote Realizou Durante A cerimônia Do batismo Nosso Senhor Ainda Não é Como nós Ouvimos aqui Deu uma Guspida No dedo Não é E encostou A saliva Dele No nariz E no ouvido Desta pessoa A igreja Até permite Isso Mas não é Mais Tão costume Fazer isso Entre nós Porque Questões higiênicas Nem todo mundo Vai entender Mas Está lá No ritual Do batismo Que o sacerdote Pode Encostar O dedo Na sua saliva E depois Encostar Fazer o sinal Da cruz Na Na cabecinha Da criança Para Lembrar Exatamente Este momento Que nós Acabamos De ouvir No evangelho Mas O efeito Não é A saliva O efeito É o poder De Deus Vamos pedir A intercessão De Nossa Senhora Para que nós Possamos Estar Sempre Abertos Para Melhorar Para Crescer Na vida Espiritual Para Não permitir Que o demônio Venha nos Tentar Ou Se não Podemos impedir A tentação Mas Que não Tenhamos medo De enfrentar A tentação Por meio De uma Oração Cada vez Mais eficaz Cada vez Mais profunda Junto a Deus Que Nossa Senhora Nos ensine A ter um Verdadeiro Espírito De oração E um Espírito De obediência Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém De ou irrefírito